proposta. Então, nessa proposta pode ser o TAF, sim, pode ser em relação ao formato da prova, pode ser disciplinas, pode ser o conteúdo programático. Por isso que seria importantíssimo que esse termo de referência fosse divulgado, até porque é pré-requisito. Também entrei em contato com a PGE e lá também disse que para o contrato, para que o contrato seja assinado, para que a licitação seja dispensada, é necessário também apresentar um termo. E cadê esse termo? Por isso que entrei em contato com a ouvidoria e vamos aguardar. Então, a pergunta é sobre redação. A situação da redação é essa, meu povo. Vamos aí, vamos aqui trazer um histórico. Esse histórico que diz o quê? O histórico da Banca Instituto AOCP, né? Sobre a redação. Então, vamos aqui analisar esse cenário de redação. Ah, professor, o senhor está naquela perspectiva de uma edital pesado. Eu já disse a vocês que o Instituto AOCP trabalha com a proporcionalidade. é uma banca que respeita essa proporcionalidade. Então, aqui vamos lá, né? Vamos aqui trazer para vocês esse cenário. Pelo histórico, pelo histórico da banca. Vamos aqui ver o histórico da banca. Então, a Banca Instituto AOCP entre 2018 e 2023. Carreiras policiais. Todos os concursos, carreiras policiais. A banca trabalhou redação. Todos. PM Goiás, PM Distrito Federal, PM Espírito Santo, PC Pará, ITEP. Então, a tendência seria aparecer, professor, aparecer redação no edital? A resposta a gente só vai ter com o termo de referência. Entendeu? Porque é o termo, se o governo, no termo de referência, colocar a prova só objetiva, 60 questões. Não. Pode até ter, tem um acordo. Pode, em seguida, tem uma reunião, um acordo para inserir a redação, como proposta de banca. Tá? Mas aí, se entregar tudo à banca, que também eu acho difícil, a banca organize. O edital é seu, faz o que quiser. Também acho difícil, pela hipótese da participação da comissão do concurso, né? Representantes da PM e Corpo de Bombeiros. Então, se depender da banca, tem redação. Vamos aqui analisar a redação do concurso PM Espírito Santo. Veja que são temas que fogem daquela perspectiva da segurança pública, que é algo similar à banca BFC. Então, ah, vou fazer para carreiras policiais. Logo, o tema de redação vai ser algo ligado aí, né? Algo relacionado à segurança pública, não. Olha o tema de redação da PM Espírito Santo. A importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Claro que isso mexe com a questão de carreiras policiais, né? O estresse da profissão. Mas é uma perspectiva interessante, uma abordagem interessante. Outro tema de redação, concurso PM Estado de Goiás. O tempo utilizado na internet é prejudicial para as pessoas ou é uma necessidade do mundo contemporâneo? Olha só. Talvez aí você tenha mais, até mais habilidade, né? Repertório maior para tratar desse tema. Mas aí foge mais uma vez, ou, né? Não totalmente, mas uma perspectiva geral. E é justamente essa análise que eu fiz, né? O perfil aí da banca em relação à redação, que é justamente trazer essa abordagem geral, né? sobre a redação, né? A gente pode dizer temas, até mesmo, né? Esse primeiro tema que eu coloquei agora há pouco sobre a saúde mental, um tema surpreendente, né? Para muitos, mas é um tema necessário também para ser discutido. Também destacar, justamente aqui, né? Essa fuga ou um tema um pouquinho fora do universo, né? O universo, né? Da segurança pública, levando em consideração que cada concurseiro, né? Tem que ter um repertório muito forte, diversificado, né? Leituras diversificadas com fatos contemporâneos, como é esse aí da internet. Então, no nosso ponto 2 da transmissão, vai cair redação na prova da PMPE? Se depender do Instituto AOCP? Sim. A depender do termo de referência, se o governo entregou já o espelho delital, aí, pelo histórico, oficial, sim, vai ter redação, não só oficial PMPE, mas oficial bombeiros, já para a praça se seguiu o histórico, né? 2004, 2006, 2009, 2016, 2018, pegando aí a base, não. Mas aí a banca já tem essa tradição de trabalhar redação com esses temas que eu tratei aqui para vocês, com vocês, né? Essa abordagem, na verdade, eu trouxe dois temas, né? Um tema da PM Espírito Santo, outro tema aí da PM Estado de Goiás. Então, essa transmissão tem como objetivo, mais uma vez, reforçar, trazer esse perfil da banca e lembrar que tudo isso aqui é resultado de pesquisa, de análise em relação àquilo que a banca já colocou, né? Ou vem trabalhando nos editais. Não é o achismo do professor Isaqueu, é a partir dos editais anteriores. Pode trazer um edital inédito, um edital novo, tudo diferente, pode. Mas aí, o que nós temos agora é isso. Beleza? Não vou aqui trabalhar com adivinhação, com achismo. Olha, mandar um abraço para o pessoal do Limoeiro, né? Pessoal do Limoeiro que está aqui em nossa transmissão, pessoal de Feira Nova, pessoal também Lagoa do Carro, Carpina, Glória do Goitá, aqui na área, Salgadinho. Não esqueça, viu? Não esqueça, tem presencial Limoeiro, começando a partir do dia 6 de novembro, seguindo tudo que estará no edital. Além disso, quem se inscrever no presencial Limoeiro vai ter direito a um kit de livros que já estamos trabalhando. Já disse a vocês que todos os professores já estão montando material pensando no cargo de oficial, porque vamos oferecer também preparatório para oficial. Olha, oficial é lá no teto, conteúdo programático. Com certeza, se você desenvolve o material pensando de oficial, já vai contemplar você, praça, né? A gente justamente vai desenvolver esse livro 100% pós-edital, feito, foi feito, né? Com, realizamos, né? Esse material foi desenvolvido também para a guarda-olinda. É algo que a gente pode dizer, né? Correria total, sim, mas aí vai sair um edital, né? De acordo com a banca, vai sair, na verdade, um livro, né? De acordo com a banca, além do livro do Teoria Questões, vamos ter também um caderno de questões, de acordo com a banca e o Instituto da OCP. Então, quem é do presencial já vai ter direito a isso. E, claro, né? Vamos também, a partir desta quarta-feira, já vai ter pré-venda do livro, né? Fundamental, fundamental esse livro, porque ele vai seguir o perfil da banca e o Instituto da OCP, ele vai sair de acordo com, né? O edital. Como assim, professor, e vai demorar muito? A ideia é, após o edital, até 20 dias. Por isso que a gente está produzindo o grosso todo da banca e o Instituto da OCP, para a gente alinhar aí, né? Com o edital. Mas eu quero fazer o convite para você que mora em Limoeiro ou região, né? Venha para o presencial. Vai ser a única turma presencial extensiva que iremos fazer para esse concurso, né? Da PM Pernambuco. Para o Recife, região metropolitana, teremos o quê? Teremos, olha, a carga pesada. De acordo com o edital, se o edital seguir ali com cinco, oito disciplinas, para cada disciplina, no mínimo, no mínimo, 200 questões para o carga pesada PM Pernambuco, que a gente vai realizar aos sábados no Recife, viu? No Recife. Mas aí eu fico com o convite para você que é de Limoeiro. Curso presencial PM Pernambuco. A banca já foi definida. É o Instituto da OCP. Por isso que no dia 6 de novembro, vamos começar essa jornada com uma aprovação. PM Pernambuco, presencial Limoeiro. Venha, matricule-se, garanta sua vaga porque você vai conseguir a farda. Início das aulas, EP presencial Limoeiro, turma PM Pernambuco. 6 de novembro.